Libera tua opinião aqui Tua voz me faz permanecer Um rio como um fogo líquido Queimando até você voltar Libera tua opinião aqui Tua voz me faz permanecer Um rio como um fogo líquido Queimando até você voltar E que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Libera tua opinião aqui Tua voz me faz permanecer Como um rio como um fogo líquido Que esse fogo só aumente Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Que esse fogo não se apague Que eu te vou somente Com mais amor por ti Mais fervor por ti Extrema devoção Somente a ti Com mais amor por ti Mais fervor por ti Extrema devoção Somente a ti Com mais amor por ti Mais fervor por ti Extrema devoção Somente a ti Com mais fervor por ti Com mais fervor por ti Extrema devoção Somente a ti Com mais fervor por ti O fogo, pois, sobre o altar Arderá nele Não se apagará Mas o sacerdote Acenderá lenha nele cada manhã E sobre ele Porá em ordem o holocausto E sobre ele Queimará a gordura das ofertas pacíficas O fogo arderá continuamente Sobre o altar O fogo arderá continuamente Sobre o altar O fogo arderá continuamente O fogo arderá continuamente Sobre o altar 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 O fogo arderá continuamente Sóbre o altar O fogo arderá estou O fogo arderá continuamente Deu fogo em mim Deu fogo em mim